Fala galera, beleza? Eu sou o monitor Mano Arlene Jr. e dando continuidade estaremos aqui para mais um treino de alongamentos com mais 5 exercícios, então espero que vocês façam, que vocês continuem fazendo prestem atenção nas nossas observações e vamos lá pessoal, bora treinar! Música 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 Pessoal, esse foi mais um vídeo nosso de alongamentos, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido os exercícios, pratiquem na casa de vocês, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos e não deixe de alongar, beleza? Então tchau tchau e até o próximo vídeo! Música Música